Olá, eu sou a Nisera Jalinka, repórter da Recorte Digital. Desejo aos amigos, colegas, familiares, parceiros, clientes e a todo o público em geral um feliz Natal e um ano novo cheio de prosperidades. Fiquem ligados na Recorte Digital, o nosso e vosso mundo de cliques. Juntos, o trabalho continua. Boas festas!